Olá pessoal, uma boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma edição aqui no canal e é o segundo vídeo do dia que eu publico para vocês. Recentemente eu publiquei aqui no canal como vocês podem utilizar o pacote Switch voltado para Linux alternativo ao Microsoft Office 365 e esse pacote Switch chama-se LibreOffice. E nesse vídeo eu apresentei o processador de texto alternativo ao Word, o Willity. Esse aplicativo tem quase semelhança com o Word, menos na aparência, porque hoje o processador de texto, o Word tem a interface mais moderna do que a interface que utilizamos do Willity. Nesse processo de texto, o Willity gostei para vocês como processar um documento, formatar o texto, inserir imagem, inserir numeração de páginas e muito mais. E hoje vou mostrar a vocês neste momento o aplicativo alternativo ao PowerPoint chamado Impress. Vocês verão nesse vídeo que o Impress tem semelhança com o PowerPoint no modo que a gente cria a apresentação dos trabalhos. Então vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar aqui a vocês do que eu fiz na última apresentação publicada usando o canal, usando o processador de texto Willity de modo simples e fácil. Aqui estão com vocês, podem perceber o texto devidamente formatado, documentação devidamente formatado, com parágrafo formatado e com a extensão de números de páginas. Inclusive inserimos a imagem. E neste processador de texto, demonstrei que ele é muito fácil de ser utilizado, superando o funcionário de texto Word, mas ambos são grandes concorrentes na escolha e preferência do usuário. Agora a gente vai pegar essa documentação toda feita no Willity e vamos jogar no aplicativo Impress para criarmos apresentações. Então a gente vai abrir o Impress, tá? E quando você abrir o Impress, a primeira coisa que vai aparecer da primeira vez após a instalação do pacote Suite LibraOffice versão 64, você vai ter a tela de escolha de modelos para vocês. escolher qual modelo vai ser criado para a apresentação. Por exemplo, vou escolher essa aqui, cinza, azul. Você pode dar dois cliques para abrir o modelo escolhido ou clicar em abrir. No meu caso, vou dar dois cliques e ele abre a apresentação. Como vocês podem ver, o ambiente gráfico do Impress tem semelhanças com as versões anteriores ao Microsoft Switch 365, porque o PowerPoint, a interface gráfica dele está muito mais moderna, diferente do que tem apresentado aqui no Impress. Porém, quem já conheceu e quem ainda não conheceu, existe uma versão do Microsoft Office versão 6, que tem a mesma característica da interface gráfica de cada aplicativo que a gente utilizou no LibreOffice. e essas versões já não existem mais, nem estão mais disponíveis pela Microsoft, somente o Microsoft Office 365. Bom, vamos deixar de lado ao Microsoft, vamos falar do Impress. Então, vou mostrar a vocês que é muito fácil utilizar para criar a apresentação no Impress, da mesma forma que utilizamos para criar apresentações no PowerPoint. A primeira coisa que a gente faz, essa aqui é tela de abertura. Então, a gente vai criar uma apresentação de abertura. Então, por exemplo, vou clicar esse título aqui em cima, beleza? Vou dar dois cliques, e aí vou inserir uma informação. Antes, vou voltar aqui ao Winch, o processador de texto, beleza? E vou pegar esse título que está aqui. Vou copiar, voltar ao Impress e vou colar. Bom, feito isso, você pode perceber que não foi de forma alguma alterada a formatação que a gente fez ao utilizar o Lit. A formatação permanece o mesmo, desculpa, ou seja, o título está centralizado, beleza? Agora, a gente vai precisar criar uma caixa de texto para inserirmos informações do texto editado no Winch. Então, você vai clicar aqui em inserir e selecionar a caixa de texto. Após clicar nessa opção, você vai arrastar, clicar no botão do molde, botão esquerdo, nessa cruzinha que aparecer no meio da apresentação. Clicar e arrastar até a posição onde você quer. Sendo assim, ele já cria a caixa de textos. Daí, a gente vai inserir uma informação manual ou copiar uma informação de outro documento que você tenha criado, por exemplo, no Winch. Então, a gente vai voltar aqui no Winch. e vou copiar todo esse texto que está aqui, tá? Vou pegar esses dois, primeiro e segundo parágrafo. Vou copiar. Vou voltar ao impresso. E vou dar o Ctrl V para colar a informação. Como vocês podem perceber, a formatação do parágrafo feito no Winch se mantém ao inserir essas formações no impresso. Diferentemente de como usamos o PowerPoint, PowerPoint quer dizer, isso não acontece. Então, a gente precisa criar a formatação. Por essa razão, tanto o pacote Switch Microsoft Office 365 e o pacote Switch Libre Office são distintos do modo de utilizar. Mesmo assim, ele tem um modo operante semelhante do que fazemos. mais que o pacote Libre Office nos mostra mais positividade, mais eficiência na hora de trabalharmos com criação de documentos, com criação de apresentações, criando planilhas de cálculos e muito mais. Então, vamos continuar aqui. Agora, só um detalhe. Essa é uma tela de abertura. Eu não poderia ter inserido uma caixa de texto na tela de abertura. Na verdade, a apresentação da documentação tem que cair na segunda cidade da apresentação. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar a caixa de texto onde as informações estão inseridas. vou selecionar o mouse por cima da caixa de texto, botão direito do mouse e vou copiar. E, em seguida, vou selecionar o segundo slide, que é a slide de apresentação. Então, aí é que começa a apresentação do seu projeto. Então, vou selecionar essa aqui, essa caixa de adicionar texto e o gráfico descabeçar. Vou apagar e vou dar o Ctrl V para copiar a primeira caixa de texto selecionada no primeiro slide, que foi colocado de forma correta, porque a primeira slide, na verdade, é o slide de abertura. Então, vou colar nesse segundo slide perfeito. Mesma coisa que acontece na primeira slide, o segundo não se altera a formatação do texto. Ele se mantém. Então, vou clicar aqui no caixa de texto, vou arrastar mais um pouquinho para cima. Aí, isso encasa perfeitamente. Agora, vou voltar no primeiro slide, vou selecionar essa caixa de texto e vou apagar o que não era para ter inserido. Selecionar e apagar. Nos primeiros dados de abertura, eu vou centralizar o título para o centro do slide. Selecionando o botão do mouse, na caixa de texto selecionada, dou um clique no botão esquerdo do mouse e arrasto o título. A gente vai logar um pouquinho para cá para se encontrar mais um pouco, para que ele fique centralizado. Beleza. Agora, a gente vai inserir uma imagem que identifica sobre o assunto do projeto. Então, a gente vai voltar no urite. Vamos pegar essa imagem que está aqui e vamos selecionar e copiar no botão direito do mouse. Beleza. Vamos botar o índio impresso e aqui a gente vai dar o Ctrl V para inserir a imagem. Beleza. Com a imagem já inserida no primeiro slide, eu vou clicar, arrastar para cima ou, se quiser, que fique no canto esquerdo ou direito. Então, vou botar no canto esquerdo que aí tá bom. E vamos botar, primeiramente, vamos copiar esse título para dar o prosseguimento no segundo slide, porque é a continuação do informativo sobre a mensagem do céu sobre Antivirus Avast e Serviços Avast. Então, a gente vai selecionar a caixa de texto, copiar, título, e ir para a segunda slide. O título que está aqui em cima, eu vou apagar. Então, vou dar o Ctrl V e será colado o título. No primeiro slide, o título fica centralizado na abertura. E aqui, na segunda slide, ele coloca da mesma forma como estava originalmente. Isso significa que você vai sempre formatar do jeito que quer. E mesmo que você insire um título em segunda slide e for colocado de forma incorreta, não no lugar onde você quer, é só você selecionar a caixa de texto e arrastar para cima para ficar destacado acima do texto selecionado para apresentação. E assim por diante, você vai criando novidades e vai seguindo novas informações. Eu escolhi esses dados que eu não quero. Isso aqui é apenas uma demonstração de como trabalhamos no Curitiba. e vou selecionar. Então, a gente vai voltar aqui. Certo. A apresentação está feita. Então, vou clicar em salvar. E da mesma forma que no Powerpoint, a gente pode selecionar o formato que queremos ser salvo. Inclusive, o formato que a gente encontra aqui, que é o formato do Powerpoint, o PPX. Microsoft Office 365, para que ele possa ser aberto no aplicativo Powerpoint, o Microsoft Office 365. Um detalhe que vocês precisam saber. Os formatos de extensões salvos nesses pacotes de Switch do LibreOffice, agora tem compatibilidade com as extensões criadas em cada aplicativo do Microsoft Office 365. Tanto lá, quanto aqui, vocês poderão abrir, simplesmente, sem problema algum, os formatos OTT, DOC, DOCSIS, XLS, PPT ou PPTX, entre essas duas aplicações. Sem problemas, porque agora está compatível com o Microsoft Office 365. Então, vamos salvar aqui. Apresentação. Beleza. Ok. Vou deixar salvo na pasta documentos mesmo, que realmente é um documento apresentativo. E vou clicar, vou deixar no formato salvos como padrão OTT e vou salvar. Beleza. Foi salvo. E agora a gente vai exibir o nosso slide. Vamos clicar F5 do teclado e aparece o slide. Só que o slide que vai aparecer na tela cheia está no segundo vídeo e não aqui no primeiro vídeo, tá? Então, essa foi a demonstração. a gente pode selecionar um dos dois áudios demonstrativos aqui e se você for usar um único monitor e menos no externo, vai aparecer em tela cheia o seu slide. bom. É isso aí, pessoal. Vocês viram como é muito fácil utilizar o aplicativo Impress alternativo ao PowerPoint de forma simples e intuitiva. e, além do mais, o pacote Switch LibreOffice de forma gratuita. E, mesmo assim, vocês têm a versão do LibreOffice para o Windows também quanto para o Linux. Então, tudo que a gente faz no Windows com aplicativos que a gente costuma utilizar, tem uma versão alternativa para Linux. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like, comentem, faça inscrição no canal Tecno USB e ative o sininho das notificações para que possam receber novas publicações aqui no canal e, é claro, ajude o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever para que possam receber, além de tudo que a gente publique aqui no canal. Vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos e até o próximo vídeo. Tchau.